7 horas e 11 minutos, pra você que nos acompanha aqui no JAI 23, nós acabamos de receber imagens de um acidente, falando em trânsito, acidente que aconteceu nesse, há poucos instantes, em um dos trechos mais movimentados da cidade, imagens de Rafael Moreno já tá aqui ao vivo, na tela do JAI 23, várias viaturas da polícia militar, inclusive também do corpo de bombeiros, você acompanha, esse aí é o trecho do Ponte Leão, do viaduto Dona Quita, próximo ali da CPJ, olha só o carro aí, com as rodas pro ar, capotamento também, a gente observa pelas imagens, muito em túnel ali, aqueles vasos de plantas que fazem a divisão no canteiro da avenida, aliás, esse trecho aí eu posso estar enganado, cadê o Salso Kidder, entra no circuito agora ao vivo com a gente aqui no JAI 23, 7 horas e 12 minutos, aqui a informação vai chegando, essas imagens acabaram de chegar, e você já tá vendo aqui no JAI 23, próximo a faculdade de direito, um acidente que aconteceu, a gente não tem ainda atualização sobre feridos ou não, mas você já tá vendo as imagens aqui no JAI 23, aliás, eu dizia, Salso Kidder, esse foi o trecho onde colocou aquele redutor de 40 km por hora, no sentido centro e também sentido bairro ali, avenida Santa Cruz, é um dos pontos extremamente movimentados aqui na cidade, né Kidder? Exatamente, Samuel Sintra, pra quem tá descendo o bairro da Santa Cruz, como você colocou o sentido centro, a Prefeitura Municipal de Franca, junto com a MDF, fez a instalação de um porritivo ali, pra diminuição da velocidade, justamente pra aquele motorista que vem em alta velocidade, coibindo assim, não é, o tráfego ali naquela região. Pra aquele que tá subindo ali, na alça de acesso, ao lado do McDonald's, já é mais tranquilo, o pessoal já sobe com uma velocidade mais diminuta, devido à subida, mas lá em cima, há um gargalo, né, quando a avenida Santa Cruz ali, vai se aproximando no final da grande Major Nicássio. De toda forma, o fluxo de veículos é grandioso, e a gente vê aí, infelizmente, mais um acidente na cidade de Franca, esperamos que sem nenhuma vítima, né Samuel Sintra? Mais imagens, inclusive, vão chegando com o nosso companheiro Rafael Moreno, trazendo todos os detalhes que tá no local, inclusive, você observa ao fundo, a imagem da faculdade de direito da cidade, esse é o trecho, né, agora a gente já consegue ter informação e recebo ao vivo a informação aqui no JR23, que o acidente aconteceu no trajeto centro ao bairro, ou seja, pra quem faz ali o sentido da Avenida Major Nicássio, para pegar o pontilhão Dona Quita, e foi pouco antes do pontilhão, você observa esse veículo aí com as rodas pra cima, e também o outro veículo envolvido no acidente, tem novas imagens? Novas imagens. Olha só, essa imagem, ela é clara, né, pra você que acompanha aqui o JR23, dois veículos, um deles chegou a capotar, ficando com as rodas pra cima, o outro veículo bateu ali na mureta de acesso ao pontilhão Dona Quita, e a imagem que você vai acompanhando de várias viaturas, inclusive, também, que fazem o trabalho de atendimento desta ocorrência, Gente, são 7 horas e 14 minutos e 26 segundos, isso já tá acontecendo agora, e você já tá vendo as imagens do JR23. Durante o jornal, a gente tenta atualizar, inclusive, Kinder, olha o trânsito, né, é o trânsito desviado, obviamente, agora pegando a alça no sentido Alonso e Alonso, também complicando ainda mais a situação, que já é de intenso movimento nesse local, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, motorista que for transitário agora nas remediações ali, portanto, do bairro Santa Cruz, é preciso tomar esse devido cuidado com relação ao trânsito que já aglomera, né, vai criando o congestionamento, e a saída na alça de acesso pra Major Anicácio via Ismael Alonso e Alonso, é a via que o motorista vai ter se ele estiver em cima do pontilhão. Caso contrário, ele pode subir alguns andares, alguns porteirões acima, né, as outras vias de acesso pra já pegar Ismael Alonso e Alonso e evitar ali, portanto, esse trecho. Recapitulando, né, a primeira imagem que eu tinha dava a impressão que era sentido centro ou bairro, não, é bairro centro. É bairro centro, correto. É sentido ali pra quem tá descendo a Avenida Major Anicácio, é sentido a faculdade de direito, e também, é, você observa o McDonald's ali ao lado esquerdo e as imagens que você vai acompanhando aqui no JR23. A gente torce, né, claro, também pra as informações que vão chegando aí de momento, esse acidente aconteceu há poucos instantes e durante o jornal nós vamos atualizando, inclusive com o Marcos Rogério também, hoje tem aí o Alô Amigos, pode entrar também com as informações na atualização aqui da TV Freca. pra você que nos acompanha no JR23. É assim mesmo, programa ao vivo é assim mesmo, é o JR23, as imagens foram chegando, nós já colocamos no ar pra você e já apresentando a informação. São 7 horas e 16 minutos, obrigado ao Rafael Moreno, ao Celso Kinder, a todos aqueles que também contribuem com o nosso programa, o JR23, ao vivo na tela da TV que mostra você. A gente volta a qualquer momento com as informações.